Novamente, sauda a mesa em nome do nosso governador do Distrito 4.390, Manuel Humberto. Gostaria de agradecer a todos os companheiros e companheiras, as damas da Casa da Amizade, pela colaboração para a realização desta noite. Agradecer a presença das nossas autoridades, aqui o Bruno, presidente da Câmara, a imprensa, que aqui se faz presente. Gostaria de agradecer a todos. E da presença também do nosso governador, que aqui, governador assistente, que veio a brilhantar a nossa noite também. Todos de Jacobina, companheira Andrade, sinta a vontade também. E agradecer a presença da minha companheira de todas as horas, que me enche de alegria, Aline. É um prazer estar acompanhado com você, Aline. Quero aqui externar, quero aqui também externar o prazer de ter autoridades que nos apoiam em nossas ações, como um representante da Polícia Militar, Capitão Walter, que é um prazer ter essa parceria em vários projetos com a Polícia Militar. E realmente eles estão apoiando, de fato, as nossas ações. Campanha do Trânsito, por exemplo, não seria possível sem eles. Não está aqui, mas agradeço também ao delegado que colaborou bastante. Polícia Militar também se fez presente no projeto Famílias Unidas. Então, é muito bom a parceria com a Polícia Militar neste momento, e ter o prazer de estar aqui diante de um representante dela. É um prazer receber o nosso governador, Manuel Humberto. Dizer que pude, em pouco tempo, governador, aprender muitas coisas com você. Nós tivemos aqui poucas horas, mas muito aprendizado. Conseguir, de fato, aprender, vamos ver se vamos colocar em prática, porque esse é o meu desejo, e o desejo de nossos companheiros. Espero e tenho a certeza que, sempre que eu precisar, posso contar com vocês. Para tirar todas as dúvidas, o companheiro vai estar sempre do meu lado. E vou bater a porta. Dizer que é uma satisfação imensa fechar o nosso primeiro trimestre da nossa gestão, com realizações maravilhosas. Como a entrega de mais de 140 cobertores a famílias atingidas pelo frio deste inverno. A ação essa que foi em parceria com a Casa da Amizade. Isso eu não posso deixar de falar. Casa da Amizade essa que sempre está ao nosso lado, na pessoa da Dama Jússi, da Dama Rosa e as demais. Nunca esquece de ter uma sintonia com a nossa gestão, e assim fazermos algo belo. Lembrar aqui também da realização da campanha da Semana Nacional de Trânsito, que foi muito importante. Impactante com a exposição de um veículo batido em plena praça pública. Citar também que realizamos uma reunião, ainda no primeiro trimestre, do projeto Famílias Unidas, onde estivemos lá com alguns companheiros, polícia militar palestrando na presença, na pessoa do tenente Almeida. Passem as nossas externalizações. Gratidão ao tenente. E que foi maravilhoso o momento ali com os moradores da Água Nova. Então, além disso, ainda tivemos em parceria com a pastoral da família, a reforma de uma casa de uma família que necessitava. Então, nós temos aí realizações. Nós estamos aqui sendo um clube ao qual trabalha pelo bem, trabalha pela paz, e temos trabalhado com sonhos. Sonhos que desejamos agora realizar. A campanha de doação de sangue, agora em dia 14, 15 de outubro. Conto com os companheiros ainda para realizarmos uma boa lembrança, um bom momento, no dia 24, dia de combate à poliomilite. E o projeto Aluno Nota 10, que nunca deixamos parar. E não é nessa gestão que vamos deixar. Mesmo com dificuldades, nós vamos conseguir. Porque, companheiro Manuel Humberto, em minha posse, eu citei o seguinte, que o Rotary não adianta significado. Você pode falar para toda uma comunidade como a de Capim Grosso que o Rotary significa uma organização de líderes profissionais que prestam serviços comunitários. Eles não vão entender. Agora, eles vão entender, sim, com as nossas ações. Com ações que são a serviço à comunidade, serviços à humanidade, como foi o lema rotário anterior, o Rotary servindo à humanidade. E este lema, o Rotary faz a diferença, prova que o Rotary só é possível ter entendimento dele com as nossas ações. Quando você percebe as nossas ações, ações de rotarianos e pessoas que querem o bem. Hoje, estivemos na Rádio Transamérica, juntamente com o governador, e já foi exposto uma meta do Rotary Club, o Rotary Internacional, que é erradicar o analfabetismo. Tá bom? Obrigado.